DJ Gouveia, seu gostoso, moleque faixa preta J-J-S-Tai Fuma num fino de canto, eu e meu, eu e meus manos Chio de ouro e o corte americano, choro, então é um novo balanço Quando ela desce eu fico bando, tem tem e enquanto eu conto Arte o canto do copo me olhando, dentro do baile com meu som tocando Hoje eu vou pegar essa moça e eu vou fazer ela virar puta Pagar de satan na frente da mãe, mas enquanto o parelho desazido é a muda Pagar de satan na frente da mãe, mas enquanto o parelho desazido é a muda Pagar de satan na frente da mãe, mas enquanto o parelho desazido é a muda DJ K, tela médica eu pego, DJ K, tela que é atenção Ó a novinha safadinha, eu já tô cheio de tesão Se eu te avistar no baile, eu não vou ter pedal Tu vai tomar catucadão, catucadão eu tô por centão Tu vai tomar catucadão, catucadão eu tô por centão Tu vai tomar catucadão, então Fumando um fina de canto, eu e meus, eu e meus manos Cheio de ouro e o corte americano, choro, então é um novo balanço Quando ela desce eu fico bando, tem tem e enquanto eu conto Arte o canto do copo me olhando, dentro do baile com meu som tocando Movimento muito foda, é um movimento muito sexy Movimento dela é muito foda, é muito sexy A bunda dela desce Movimento muito foda, é um movimento muito sexy Movimento dela é muito foda, é muito sexy A bunda dela desce Fumando um fina de canto Movimento muito foda, é muito feliz A CIDADE NO BRASIL